Por favor, você poderia me responder uma pesquisa de objetos, a sua residência? É 30 segundos, não passa disso. Tudo bem? Você tem cinzeiro na tua residência? Tem. Sinzeiro? Tem cinzeiro, tem. Você tem cartas? Cartas? Tem, né? Correspondências, coisas e tal? Muito bem. Dado em casa você tem? Tem. Tem, muito bem. Tem dado em casa? E quantas vezes ao dia é isso? Como assim eu fiz no dia? Não é dado. Do que você falou que tem dado em casa? Eu tô perguntando quantas vezes ao dia. Não, esse tá de brincadeirinha comigo. Não, eu tô falando, eu perguntei e você respondeu. Tá de brincadeirinha? Porra, meu, eu tô desempregado, eu fui mandando moro de serviço, você vem, para. Ele tá de brincadeirinha comigo, não tá? Pô, então você continua dando desse jeito, imagina. Não, não. Não é por nada, não. Pera um pouco. Que isso? Que isso, rapaz? Pelo só. Que isso? Olha. Vai, dá pra lá, rapaz. Que isso? Você tem cinzeiro na sua casa? Tem. Que que é aquilo, rapaz? Vocês viram? Você tem carta, correspondência, assim? Tem. Tem panela, você tem em casa? Tem. Panela também. Panela é muito verdade. Móveis também? Tem móveis, tem panela. E dado em casa, você tem? Que isso, cara? Tá me tirando? Não. Eu tô te perguntando se você tem. Tem ou não tem? Eu não. Não tem. E normalmente, onde é? No carro, no drive, no motel, ou no... Que isso, cara? Ou no matinho. Fala, bicho. Tá me tirando? Não, bicho. Eu tô te perguntando. É verdade, cara. É verdade, bolo fofo. Que que é isso, pai? Eu não. Se é você que tá falando que tem, bicho. E você tem dado? Não. Eu tô fazendo uma pesquisa com você. Tá certo? Agora eu tô perguntando. Não, eu não interesso. Você vai perguntar. Ah. É que eu tô perguntando aqui sou eu. Tá certo? Você tá me tirando? Que tirando, rapaz? Que que é, Godinho? Que que é? É muito bom, cara. Você sabe que você leva uma vantagem, não leva? Você sabe disso, né? Você tem cinzeiro em casa? Tem. Tem cinzeiro. Cinzeiro, você tem. Tem. Panela, tem? Tem. Tem panela. Carta, você tem? Tem. Tem carta. Tem carta em casa. E dado em casa, você tem? Tem dado. Tem dado? Quantas vezes por dia? O quê? É, quantas vezes? Eu perguntei se você tem dado em casa. Você disse que sim. Tá me tirando, meu? Não, quero saber quantas vezes por dia. Ó, por exemplo. É isso que é que você tá fazendo aí? É, exatamente isso. Ai, que vírgula. A experiência é boa. Você pensa no quê? Dado? É, eu perguntei exatamente. Nessa experiência boa, de quando é que começou? Você é louco, meu. Só pra nós. Vai, vai, meu. Fala pra nós. Ai, que vírgula. Fala, ô, pera, meu. Fala, pera, meu. Dá licença um pouquinho, por favor. Eu tô com um pouco de pressa, meu. Tá com um pouco? Não, é rapidinho. São três perguntinhas. Uma pesquisa de objeto da sua residência. Rapidinho? É rápida. Há 30 segundinhos, tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Você tem cinzeiro em casa? Sim. Ok. Você tem carta? Correspondência? Tenho. Muito bem. Você tem dado em casa? Não tenho. Não tenho? Normalmente onde é? No motel, no drive ou no carro? Tem mato também. Pô, isso tá me tirando, mano. Não, o que é isso? Motel? Não sei se é no motel. Você veio perguntar pra mim de dado, agora já vem falar de motel. Mas eu acho que é um problema seu. E eu não tenho medo disso. Se não falar de dado pra mim, vem falar de motel. Se orienta, malucão. Cá pra nós. O que é? Cá pra nós. Cá pra nós o quê? Você gosta da coisa? É, você gosta. E aí? Não, você? Se liga, rapaz. Se orienta, meu. Te meto a mão na cara. Você tá pensando que é o quê? Pera um pouquinho. Tu não ia me fazer isso, não. Você não tem... Você duvida? Você duvida? O que é isso, rapaz? Não. Tá querendo tirar dúvida? Tu não tem a manha disso, não, bicho. Não, é? Não. Não, tu é pilando, ó. O cara é bravo, hein? Ó, o cara é bravo, hein? Pera, você tá com pressa. Você vai embora, bicho. Você não tá com pressa? Ó a cabeça da... Não, chifrada não. Chifrada não.